Chama, chama ela, chama ela, chama ela Vem pra cá, vamos pro pego Chama ela, caralho, chama, chama Aê, que é bem Aqui no subaco Sei que ela é puta Da favelinha Sei que ela é puta Aqui no Morro das Pedras Aqui no subaco Ela é fudinho de noite de madrugando Ela é fudinho de noite de madrugando Aê, fala aquela cena mesmo Vai na BNBH, vai Vicaria que é mitosa Novinha, sei que tu gosta Sarra, passa, joga Sarra, passa, joga Sarra, passa, joga A chota do meiota Ela passa Passa Vai piranha, aquece o bucetão Hã, hã, hã Eu prometi pra mim mesmo que jamais vou namorar Vou tacar o pau nas putas do que quiser me dar Vou tacar o pau nas putas do que quiser me dar Novinha, novinha safada Que gostou de coca Vem pra BH Vem mam, bem mamada Na copa do Marielano Vai por lá comer só você tira Na copa do Marielano É bom só bandido, cabuloso Senta, 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 senta funky Senta, senta, travada, te lança na piroca Duque me prepa Vem pro bailão de rua Braga Vem pro bailão de rua Senta, senta, travada, te lança Na piroca Duque me empenca Desce a xeré co o chão Sabe o que vem ourselves Daiz que a xeré co o chão E depois disso, tu vai sentar na pica E depois disso, tu vai sentar na pica Tu vai sentar na pica E pra cá vamos brincar Te bate a puta, gente DJ Kevin For Nós tá subindo mas não tá parado, tá ligado? E pra cá vamos brincar